De volta com o nosso seu Cidade Verde Esporte e agora conexão com o Rio de Janeiro porque a Luana Queiozzi vem trazendo as notícias do futebol carioca, as notícias do futebol brasileiro e tem a chegada do Fred. Boa tarde Luana. Olá meu amigo Herbert Henrique, uma boa tarde. Eu sou Luana Queiozzi, falo diretamente do Rio de Janeiro, trazendo as notícias do futebol carioca. Por aqui uma semana de muito friozinho na cidade. Mas nem de longe essa foi a temperatura nos bastidores do Fluminense. Digamos que a torcida tricolor ficou bem aquecida à espera da chegada de Fred. O atacante que saiu na última segunda-feira de Belo Horizonte rumo ao Rio de Janeiro pedalando na intenção de arrecadar cestas básicas para as famílias mais necessitadas em razão da pandemia do Covid-19, já chegou à capital fluminense. Ele se apresentou no Clube de Laranjeiras na manhã dessa sexta-feira e segue rumo ao centro de treinamento Carlos José Caxilho, localizado na Barra da Tijuca, de onde fará sua apresentação como, novamente, jogador contratado da equipe tricolor. O Vasco, que vinha realizando os protocolos médicos dos seus atletas, confirmou nessa semana que 16 jogadores testaram positivo para o Covid-19. Nós, aqui do Cidade Verde Esporte, vamos acompanhar a evolução desses atletas. Já o Flamengo, que vinha negociando a permanência do técnico Jorge Jesus, confirmou que o míster segue na equipe rubro-negra até junho de 2021. Já o Botafogo segue sem definição de data para voltar ao centro de treinamentos. A Confederação Brasileira de Futebol informou em nota oficial que Marco Aurélio Cunha, que durante cinco anos coordenou as seleções brasileiras femininas, tanto as de base como a principal, não faz mais parte do quadro de funcionários deles. E voltando a falar aqui do Fluminense, Herbert, um torcedor muito divertido da equipe tricolor tem ficado cada vez mais famoso nas redes sociais através da sua voz. Com os áudios Bom Dia Família, que normalmente são divulgados às sextas-feiras, o Eduardo Torreão, ótimo comunicador e um divertidíssimo comediante, tem um recadinho muito especial para você e para todos os torcedores aí do Piauí. Fala com a gente, Eduardo Torreão. Sou tricolor de coração, bom dia família, sou do clube tantas vezes campeão, ótima sexta-feira para todos, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, a estreia do programa Cidade Verde Esporte estava mais aguardada que a aprovação do auxílio emergencial. Eu tenho amor ao tricolor, a única certeza que eu tenho nessa vida é que o Fred vai te pegar e o Fred está chegando de volta para casa, hein família? Alô torcida tricolor, alô torcida piauense, o Fred, nosso capita, está voltando para casa e o seguinte, eu estou animado, tenho certeza que ele ainda tem muita lenha para queimar aí, beleza? Alô meu parceiro Herbert Henrique, tamo junto, hein família? Toda sorte do programa para você aí e assim que passar essa parada de pandemia, eu quero estar presente ao vivo contigo, aí é loucura, hein? Está aí o grande Eduardo Torreão, torcedor do Fluminense e humorista, hoje um dos melhores do Brasil participando conosco também do Cidade Verde Esporte. Valeu Eduardo, valeu Luana Queiose. Segunda-feira tem mais, a gente vai completar o Flamengo, hein? Flamengo tricampeão. Começamos ontem, 86, hoje 87 e segunda-feira 88 com 30 mil pessoas no estádio Albertão.